Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Gente, demais! A história dele é meteórica, né? Meteórica. Quer dizer, meteórica não, tem muita história pra chegar lá. Sim, sim, sim. A parte da internet, né? Mas é isso, é criar a vila aí dos personagens daqui a pouco. Então, mas é isso que eu queria saber. Aí, você, Instagram, você falou que já tinha um conhecimento ali, né, em Penedo, ali na região ali de Alagoas. Mas, eu me recordo do Sérgio Pita. Sim. Fala, filhão. É vivo ainda, meu filho. É vivo. É vivo. Sérgio Pita, Sérgio Pita. Foi meu empresário também. Maravilhoso. Você conhece? É o Pita, tô ligado, pô. Do Roupa Nova não foi no meio. É, foi... Gente boníssima. Aí o Pita falou assim, ô filhão, tem um moleque. Ele fala assim, ô, tem um moleque. Olha isso aqui. É uma vila. E o moleque chama Carlinhos Schmeier. É, desse jeito. Ô filhão, ó, se liga que o cara pega a população... Ele já cantou a bola. Ele pegava os caras mais figuras da cidade e montava tipo uma escolinha. Entendi. Até as gadinhas lá de vocês, eu botei lá. Confuso, gadinha de Léo. E aí ele pegou, tipo, confuso... Ah, tipo o que o Carlinhos fazia lá, o jogo dos tontinhos. Exato. Aí ele começou a fazer isso em Instagram. E aí explodiu. Regaçou. Explodiu aí, né, Caio? Mas sabe o que aconteceu? É o seguinte. Por que a gente explodiu tanto assim, né? A gente não... Porque quando eu cheguei no Instagram, era só blogueiras ricas que faziam sucesso. No Instagram, as pessoas não mostravam os personagens da vida real, não. Então, eram youtubers, mas ninguém mostrava a mãe. Era só mentira, né? É, ninguém mostrava a mãe, não. Então, a gente veio e criou um novo conceito. Então, quando eu decidi... Porque eu tinha vergonha da minha vida, da minha família, por ser uma casa pobre, porque eu queria chamar a atenção da galera que tinha dinheiro, então não podia mostrar que eu morava numa comunidade, numa casinha que não tinha nem forro na casa. Que não, senão você não era aceito. Exatamente. Só que aí, isso começou a me fazer muito mal. Porque, assim, eu sou uma pessoa boa, tá ligado? Quando você sente que é uma pessoa boa, você diz assim... Eu tô escondendo minha mãe, minha mulher, minha doutora. Puta, troco de quê, né? Eu tô escondendo a minha vida toda. Puta, eu não tô feliz. O que é que tá dando de errado? Isso não é sucesso. E eu peguei na internet, coisa que eu nunca fiz, que eu só filmava na casa do povo rico. Ah, você fazia isso? É, era o primeiro... Piscinou... Não entendi. Mas nada era mesmo. Só que o povo da cidade... Fake news! É, só que o povo da cidade... O famoso gozan com o pau dos outros. Só que o povo da cidade descobria, óbvio, viu? Óbvio, óbvio. E aí eu fazia a montagem, minha casinha véia. Ah, o senhor da puta te goelava. É, e botava a casa de piscina, expectativa, realidade, eu assim na porta da casa velha. Eles pegavam foto, passavam no carro e pegavam foto. Cara, que inteligente e ruim. Só que ao mesmo tempo eu amava a Vila, meu melhor amigo até hoje, trabalha comigo, é de lá da Vila, meus melhores amigos são todos de lá. E aí, moral da história, esqueci. Da sua mãe. Você tinha vergonha da sua mãe. Sim, aí tinha vergonha. Você não mostrava a minha mãe. Tinha vergonha de tudo daqui a pouco. Olha que coisa maluca. Aí meus vídeos bombavam, tipo, 40 mil visualizações, sei o quê. O primeiro vídeo que eu fiz com a minha mãe no Facebook, que ela só apareceu, deu 30 milhões. Caralho! O segundo, pum, 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 não tinha um vídeo que não fosse menos que 60 milhões. Puta que pariu, velho. Era tipo assim, eu digo, caralho! Puta absurda. Diga aí, minha casa velha, a coisa que eu mais escondia foi a que me fez sucesso. Foi o que tinha... A minha mãe... Aí hoje, todo mundo hoje filma a mãe, a avó, a casa, o cachorro, a comunidade. Se os pobres hoje se filmam muito e sem vergonha de ser pobre, tenho certeza que a Vila tem muita influência nisso na internet. Entendeu? Porra se tem. Então, tem muita influência, porque eu digo, porque eu sei, porque eu estava lá, quem mandava na internet eram youtubers que botavam uma câmera e se filmavam, acabou, não mostrava mais nada. Mas você decidiu isso porque você ficou tão agoniado, você falou, foda-se, vou mostrar a minha mãe... Foi tipo assim, eu estava angustiado com aquilo no coração, eu digo, eu preciso, mostrar a minha verdade, pô, vou mentir pra sempre, e aí, bicho, foi o estouro. Resolveu e... Até isso, tudo demais, cara. E eu acho... Pô, 60 milhões de... Caralho. E eu acho minha mãe uma das pessoas mais carismáticas da internet, assim, minha mãe é absurda, ela é uma energia, uma coisa assim, que não sei explicar. E aí, estourou. Até hoje, aí hoje as pessoas se mostram, mostram a casa, mostram tudo, entendeu? Criam personagens na internet. Criam personagens na internet, então é uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer, que foi a gente que deu o primeiro pontapelo na peça. Olha que loucura, então aí, o Carlinhos, ele bombou, né? Por a bombou, bombou, você foi legal, né? Não, não, aí ele mostrou a mãe e essa vila, ele pegava as figuras da cidade e montou esse circo, vamos dizer assim, um circo na internet, no Instagram. Você não acha que tem o rei do show? Sim, sim, sim. É a mesma coisa ali. É. É a mesma coisa. A turma que era meio renegada, meio tal, você juntou essa galera e fez um puta sucesso. Só que aí eu apanhei muito também, tá? Porque eu fui muito boicotado, principalmente aqui. São Paulo e Rio eram um boicote do caralho. Por quê que você acha? Em que sentido, é? Pô, que incomoda, né, cara? É um viado nordestino que vem da puta que pariu, daqui a pouco tá batendo recordes absurdos, assim, e a mídia, eu falo mais a mídia mesmo, sempre depreciando, sempre depreciando, e, pô, eu gravo um programa todos os dias. Mas depreciando como, desculpa, Carlinhos, interrompeu, mas aonde? O que que, por exemplo, dá um exemplo do que que foi depreciar você, assim, na imprensa? Vamos lá, eu gravo 360, o ano tem quantos dias? Tem 164, né? Três nem assim. Pronto, mas vamos lá. Todos os dias é coisa muito foda, muito foda. Quando você faz, quando você... Muito foda, todo dia? Aí quando você erra uma coisa, uma palavra, porque as pessoas imaginam que tem influência... Ah, eu criei influenciador, sei lá, caralho, começou agora, a gente se jogou, teve coragem de ir lá, dar a cara pra bater, e as pessoas imaginam que a gente tem que saber de tudo, ele tem que falar politicamente correto, tudo, eu não sei, cara. Porque pra mim, influenciador da internet, é você mostrar o que você é pras pessoas e quem gostar e se identificar com uma pessoa... E se espelhar em você, exatamente. Independente de tudo, não é emissora, é um cara ali. Então, eu gosto desse cara. Então, eles pegavam muitas falas, cortavam muitas falas que eu não dizia, que ele botava aí, daqui a pouco era a capa do Twitter, Carlinhos Maia manda o povo se matar, quando na verdade eu tava dizendo que era diferente. Mas sabe por que é isso? Eu tava dizendo diferente. Mas sabe por que é isso, Carlinhos? Infelizmente, as pessoas têm que entender. Muitos se falam em fake news e notícia, eles pegam isso porque dá clique. E clique gera dinheiro. Então é preferível... O cara inventar a mentira? Não pegar um trecho e botar em outro contexto. Ele não falou isso, exatamente. Sim, mas o cara ganha em clique. E clique vale grana. Não, pode ser. E dane-se o Carlinhos, velho. É, total. Dane-se o Bola, dane-se o Mave, dane-se quem for. O importante pro cara é o clique e dane-se. É, só que aí, velho, aí você começa a entender que o jogo é diferente, que é um jogo, que é realmente um jogo dessa porra. Aí você começa a deparar de estar em Alice, sabe? Eu ficava muito Alice. Aí falando, ai, Carlinhos, posso na sua vida gravar? Aí, vamos. E todo mundo divulgava a música, a música de história. Ah, todo mundo foi lá gravar. Todo mundo foi lá. Caralho, que legal. E tipo assim, vamos, vamos, na primeira coisinha, não sobrou um perto de mim. Eu digo, tá, caralho, virei um leproso. Ah, primeira cagada. Ah, então. Exatamente. É sempre caro. Exatamente. Porra. Eu digo, macho, virei um leproso. Eu mandava um oi, o oi nunca chegava. Aí eu mandava, menino, é assim, é. É foda, irmão. Aí eu digo, é assim, tá bom. Aí fui lá, macho, só sei que eu digo, me reconstruí. Peguei meu povo, eu digo, vai se fuder, vamos botar pra... Ficamos maior ainda. Aí hoje, você divulga a minha música? Não. Você faz no seu... Posso dizer, não. Não, não, não. Entendeu? Porque chega uma hora também que você cansa. Ir pra queimar você, lógico. É, chega uma hora que você cansa, porra, de se arrombar. Tipo assim, você só é bom. Porque eu sou amigo no bom e no ruim. Sabe? Amigo é amigo, né? Eu não sou amigo pela metade. Tipo assim, eu sou amigo de um segundo ano. Eu sou amigo numa máquina. Aí eu entendi esse jogo que ia acontecer aqui, mas de todo o contexto já passou e hoje a gente tá na melhor fase da nossa vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.